Seja o bem ou bem Com um grano de mostaza Isso não diz o senhor E tu vida em pé Com um grano de mostaza Isso não diz o senhor Tu legeria A esta montaña Mueve-te, mueve-te, mueve-te Tu legeria A esta montaña Mueve-te, mueve-te, mueve-te A esta montaña se moverá Se moverá, se moverá A esta montaña se moverá Se moverá, se moverá A luz se verá, se sanará Se sanará, se sanará A luz se verá, se sanará Se sanará, se sanará Senhora 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 Se suviere el peinco como un anu de mostaza Eso lo dice el Señor Se suviere el peinco como un anu de mostaza Eso lo dice el Señor Tu게 de mim Ma App a montanha De mim este Teu que de mim Tu게 de mim A empresa montanha Mãe bícate Mãe bícate Mãe bícate Dizão para só se moverá Se moverá Se moverá Dizão para só se moverá Moverá Butos enferros se canaram Tchau, tchau.